Música Bom, meu nome é André, tenho 32 anos, eu sou médico e quando eu tinha 3 anos de idade eu comecei a apresentar uma doença que a princípio não se sabia o que que era, eu tinha febres muito altas eu tinha dores no corpo inteiro, eu não conseguia levantar da cama e o primeiro diagnóstico que os médicos aventaram foi leucemia os médicos falaram para os meus pais que o prognóstico era muito grave e que eu não viria a sobreviver durante muitos anos Música Passado um tempo, chegaram ao diagnóstico de artrite reumatoide que é uma doença que ataca as articulações só que ela pode também afetar outros órgãos no corpo eu tive, por exemplo, um ataque no coração uma edocardite que nesse dia meu coração começou a parar, começou a bater mais devagar e a minha mãe, que também é médica mas desesperada com a situação entendendo o que estava acontecendo ligou para a médica e falou assim olha, o meu filho está tendo uma bradicardia ele tem artrite reumatoide e falaram assim para ela olha, ele vai morrer hoje, se prepara aí e a minha mãe, nesse dia, simplesmente se ajoelhou começou a aclamar a Deus pedindo misericórdia para que a minha vida fosse salva e Deus concedeu esse milagre no dia seguinte eu ainda estava vivo ela me levou no hospital e a situação conseguiu se controlar durante todo o período da minha vida foi sempre tudo muito conturbado quando tinha por volta de 10 anos eu tive uma fratura no fêmur não podia colocar pino esperando o processo de que o osso se consolidasse por conta própria minha perna direita atrofiou e quando eu saí do hospital ela já não funcionava mais eu não conseguia andar e fui para uma cadeira de rodas ficando mais ou menos 4 anos numa cadeira de rodas até que fazendo fisioterapia com outros profissionais e sempre confiando na graça de Deus para mudar a minha vida consegui voltar a andar tocar a vida adiante passando para a faculdade de medicina e eventualmente me formando tem duas coisas que eu gostaria de deixar muito claro para todos a primeira é que dentro da doença dentro das dificuldades eu podia perceber a presença de Deus na minha vida porque mesmo quando eu era criança por exemplo eu não conseguia andar não podia tocava o sinal na escola olhando para o recreio as crianças saiam correndo e eu não podia sair da sala mas Deus colocou amigos, coleguinhas de classe na época que ficavam em sala comigo para não me deixar sozinho brincando de maneiras que eu pudesse participar jogava cartas jogava bolinha de gude e eu não conseguia me sentar no chão para poder ser razoável para poder ficar justo eles não jogavam sentados no chão também jogavam sentados numa cadeira então dentro de todas as dificuldades olha como Deus pensou nos detalhes como Deus não me desamparou e outra coisa que eu aprendi com tudo isso é que sim Deus poderia me curar com um estalar de dedos poderia mas Ele tem planos diferentes para mim Ele quer que eu seja um testemunho vivo do poder dEle da graça dEle Ele quer que as pessoas olhem para mim e sintam esperança sintam a capacidade de superar também os seus problemas uma coisa que eu percebi é que muitas pessoas olhavam para mim sem que eu precisasse dizer nada elas olhavam para mim e falavam assim poxa o Andrezinho com todas as dificuldades dele aí seguindo a vida adiante tira notas boas na escola quando eu estava na faculdade falava a mesma coisa eu tive um colega uma vez que falou que lembrou de mim quando ele estava numa festa de madrugada já bêbado e ele falou assim poxa eu fico pensando no Andrezinho nessa hora ele já está dormindo tem prova amanhã ele vai ter uma boa nota eu não estudei nada e ele veio me falar isso mais tarde e eu parei para pensar como Deus usa a doença para falar para as outras pessoas se Deus permite que você passe por isso não que ele queira o importante é que todo mundo aproveite os seus momentos de sofrimento os seus momentos de dificuldade para aprender com isso para crescer e também para servir como esperança para as outras pessoas eu acredito que a minha doença ajudou na construção do meu caráter como pessoa como cidadão como filho e ajudou também na construção da minha vida espiritual ela não deixa esquecer a presença de Deus na minha vida ela não deixa esquecer tudo aquilo que Deus fez e todo dia quando eu me olho no espelho eu lembro de quanto eu sou frágil e preciso de Deus então se eu quero deixar alguma coisa para alguém hoje é que não perca a esperança não perca a capacidade de enxergar a mão de Deus mesmo nas dificuldades mesmo na adversidade e que Deus abençoe todo mundo e que Deus abençoe e que Deus abençoe Obrigado.